Gente, que delícia, sério. O que é isso que? Tá louco? Ah! Ela tá achando que foi pra ela, minha filha, você tá louco? Eu tô falando, Duda! Ah, tá, meu, me respeita, vai, Carla, tá? Estrogonofe delicioso e ela achando que é pra ela. Ai, meu Deus, era só isso que falta, era só, só.